Mãe Menininha Mãe Menininha me protegeu na Bahia Mãe Menininha, tá do jeito que eu queria O leão que pensava em me pegar, perdeu a pata A cobra que pensava em me picar, sumiu na mata O cachorro que pensava em me morder, ficou sem dentes Feiticeiro que pensava em me matar, ficou doente Feiticeiro tá morrendo, o cão desapareceu Cobra ficou sem veneno, o leão sem patas morreu Mãe Menininha me protegeu na Bahia Mãe Menininha, tá do jeito que eu queria Mãe Menininha me protegeu na Bahia Mãe Menininha, tá do jeito que eu queria Mãe Menininha me protegeu na Bahia Mãe Menininha, tá do jeito que eu queria Mãe Menininha me protegeu na Bahia Mãe Menininha, tá do jeito que eu queria Para me queimar com vida, preparar uma fogueira Um burro pra me arrastar, preparar uma mangueira Um laço pra me amarrar, foi feito de couro grosso Uma espada de aço, pra cortar o meu pescoço O burro virou carneiro, laço grosso rebentou A espada virou santa e a fogueira se apagou Mãe Menininha me protegeu na Bahia Mãe Menininha, tá do jeito que eu queria Mãe Menininha, tá do jeito que eu queria Mãe Menininha me protegeu na Bahia Mãe Menininha, tá do jeito que eu queria Mãe Menininha me protegeu na Bahia Ai, menininha, tá tudo...